Olá pessoal, a gente vai começar mais um vídeo-aula. Hoje a gente vai começar a falar sobre as estruturas de repetição, tá? Estrutura de repetições são estruturas no qual você coloca no seu programa, no seu sistema, no qual ela vai se repetir, sempre se repetir. São coisas que se repetem, tá? Quando você quer, por exemplo, que um determinado programa realize escrever não sei quantas linhas na tela para o usuário ou informá-lo de algum erro que ele cometeu e ele precisa executar novamente aquela instrução, você trabalha com as estruturas de repetição, tá? A primeira estrutura que a gente vai aprender é a estrutura for, tá? For, que ela vai de um certo valor até um determinado outro valor, que tem um valor inicial. Na verdade a estrutura funciona da seguinte forma. Tem a variável, ela vai receber um valor inicial e ela recebe, deixa eu colocar em letras maiúsculas aqui, for. To, e até um valor final, tá certo? Aí do, que é faça, peguinho. Fazendo a tradução para o português, seria mais ou menos assim. Para variável de valor inicial tal até o valor final, faça início e fim do bloco, tá? Como assim? Essa estrutura, ela é mais usada quando se você tem um valor inicial menor até atingir um valor maior, até atingir um valor maior. Ela tem ela, essa variável tem que ser obrigatoriamente inteira, ela tem que sair do valor do tipo integer. E os valores inicial e final também tem que ser valores inteiros, sendo que o valor inicial, no caso do to, ele tem que ser menor do que o valor final, tá? Como é que funciona essa estrutura? Ela vai fazer o seguinte, ela executa o comando que está dentro ali, comando uma vez. Aí essa variável, que começou com o valor inicial, ela é subentendida da seguinte forma. Ela recebe o valor dela anterior, mais um acréscimo de 1, até que esse valor seja, que ultrapasse esse valor final aqui, tá? Por exemplo, ela vai de 1 até 10. De 1 até 10, ela começa de 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, na execução, ela vai para 11, que é o próximo, tornando aquilo falso, né? Que é um valor maior do que o valor final. Aí ele sai da estrutura e segue o fluxo do nosso programa. Quando a gente for fazer aqui, a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona isso. Vou fazer aqui um... Um novo programa aqui, não passa o carrozinho. Tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, é aquela questão de documentação, né? Toda vez eu pego isso, não pego de vocês. É o autor, Vanderson Gomes da Costa. A data é dia 14 de 2 de 2014. E a função... A função é demonstrar o uso da estrutura repetição fo2.2.du. Tá? Então, vamos lá. Nosso programa é... Escreve... Escreve... 10... Escreve nome 10. Tá? Use CRT. As variáveis são... O nome do... Quer dizer... É, variável e o nome. Ela é do tipo string, no máximo 50 caracteres. E... Nós temos o contador, que vai servir... Que é a variável que vai servir pro foc, que é o contador, tá? Mas a gente... Conte, contador, i... A gente utiliza mais o... Eu, pelo menos, utilizo o contador, né? A palavra contador. Vocês podem utilizar conte ou qualquer outra letra. O nome de variáveis. E ela vai ser do tipo inteira. Tá? Vamos ter um valor inicial. Não. Não vou colocar valor inicial, tá? Begin e end. E vamos lá, começa o nosso programa. O nome vai receber um string que será meu nome. No caso aqui, meu nome é Vanderson. Vomis da Costa. Você pode fazer um input, tá? Que é a entrada do usuário. Pra receber esse nome. E depois fazer o coisa. E aqui eu vou pedir... E aqui, logo aqui embaixo... Vou colocar até um comentário. Escreve o nome 10 vezes. Aí vamos aqui, ó. For contador. Vai começar no número 1 e vai até o número 10. Realizando a seguinte tarefa. Ou o seguinte comando. Write ln. Nome. Só simplesmente isso. Aqui fica subentendido que o contador começa com 1. E quando ele chegar bem aqui nessa última linha. Acontece isso. Contador 1 mais 1. Mas como é a estrutura for. Ela não vai precisar disso daqui, tá? É meio que subentendido. Ela só vai fazer isso quando ela chegar bem aqui perto desse end. Aí é que ela faz esse contador 1 mais 1. Ok? E pra simplificar aquele negócio. Que o contador seria 11. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou logo após. Eu vou pedir pra escrever o contador. O valor do contador. Da variável contador. E aqui a gente vai executar aqui o programa. Me deu um erro aqui. Porque eu não coloquei ponto, né? No programa principal. E aqui a gente tem, ó. Vanderson Gomes. 1, 2, 3. Sempre o meu nome aqui escrito 10 vezes na tela. Executaram 10 vezes. E o valor do contador foi 10. Ao contrário do que eu tava falando, né? Que era 11. Eu acho que na hora que ele chega no 10. Ele não executa mais a... Essa coisa de contador mais 1. Tá? Contador recebe contador mais 1. Certo? Tá ali escrito. Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. É que essa... Essa estrutura de repetição é mais utilizada. Quando você sabe a quantidade que vai ser realizada aquela tarefa, tá? Em outras... Em outras atividades que você não sabe. A quantidade exata. Tipo, assim. Não a quantidade inteira. Não a quantidade exata. Você quer que aquilo execute até uma condição ser verdadeira. A gente utiliza outro tipo de repetição. Que a gente vai ensinar na próxima aula, tá? E é isso aí, pessoal. Até a próxima.